Música Em primeiro lugar para mim é um prazer estarmos juntos aqui essa noite, dizer que nós temos assim um grande privilégio em poder estar falando com os irmãos. Eu quero agradecer aos organizadores do congresso, pastor Natanael Rinaldi, filho, pastor Paulo Cristiano, pastor João Flávio, pastor Edson Miranda e todos aqueles que colaboraram para que esse evento se realizasse. Para nós é um prazer estarmos aqui, irmãos. Eu quero falar, deixa eu começar falando para você sobre o nosso canal JWR. Nosso canal JWR é hoje um dos canais mais respeitados quando se trata de falar acerca de testemunhas de Jeová. Por quê? Bom, nós temos credenciais para isso. E as nossas credenciais se baseiam em 28 anos, onde eu estive associado com as testemunhas de Jeová. Eu fui, durante toda a minha vida, testemunha de Jeová, me batizei com 11 anos de idade e fui ancião das testemunhas de Jeová. Fui servo ministerial, que é diácono, fui pioneiro, tudo isso daí. E a lembrança que eu trago aqui, tenho o privilégio de externar para os irmãos, foram algumas vezes em sala fechada lá no centro de São Paulo, debatendo com o pastor Nathanael Rinaldi. E aquelas ocasiões foram ocasiões que os dois lados saíam achando que eram vitoriosos. Mas na realidade quem ganhou foi o reino de Deus e tantos anos depois nós estamos aqui. E eu me lembro de muita coisa que debati com o pastor Nathanael, na ocasião você não aceita mesmo. Essa é a esperança, irmãos, quando nós falamos com o membro de seito. Na ocasião ele vai endurecer, na ocasião ele não quer dar o braço, porque quem convence é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo é quem convence, nós não podemos estipular um prazo para isso. Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje fazendo esse trabalho e para mim é uma honra poder participar nesse congresso, né, iniciado por ele e onde tantas pessoas têm acompanhado e aprendido. E conforme eu disse, parabenizar, falava ontem com o pastor Edson Miranda sobre a luta de se manter um congresso como esse, sem custo, né, sem custo. E todos os anos a igreja sempre cheia, não é? Começa devagarzinho, dali a pouco está todo mundo aí. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos. Então você pode nos adicionar no YouTube, nosso canal JWR. Se você quer aprender a evangelizar a testemunha de Jeová, quer ficar por dentro de tudo o que acontece com as testemunhas de Jeová, nosso canal é o melhor caminho. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje, comentava com o pastor João Flávio sobre a questão de nós termos aí vários doutores em Google. É o que nós mais temos. A pessoa, ela pega uma superficialidade e ela acredita que ela pode desenvolver um tema simplesmente a partir daquilo que ela leu no Google. Mas até que ponto as informações, elas são de total confiança? Então, é necessário que nós estejamos preparados, claro, não apenas para informações superficiais, mas que nós possamos estar preparados para informações concretas, profundas, informações precisas, que é o que dá credibilidade, irmãos. Hoje nós temos uma grande dificuldade com a evangelização de membros de seita. porque a tecnologia é muito simples. Veja só, essa dificuldade, ela se dá por conta das informações falsas. Eu tenho uma biblioteca em casa, essa minha biblioteca, eu avalio ela em muito mais de 15 mil reais, de tanto material que eu tenho. E essa biblioteca, grande parte dela, ainda materiais voltados para a organização Torre de Vigia. Agora, o que que eu analiso, irmãos? No tempo da apologética, Rinaldi, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos pesquisa profunda. Nós tínhamos pesquisa profunda, é só você consultar o material que tem aqui disponível no acervo. Pesquisa profunda, pesquisa de livros antigos, visita a acebo procurando material. Não era informação superficial de Google. Eram informações precisas, de fonte primária, escritas pela sociedade Torre de Vigia. E é exatamente nessa linha que eu quero tentar aproximar os irmãos de novo para uma apologética confiável, uma apologética de pesquisa, uma apologética de referência, de pessoas que realmente podem te encaminhar a esse propósito. E é isso que eu quero fazer durante a nossa palestra hoje e amanhã. A nossa palestra, ela vai ser dividida em duas partes. Hoje, eu quero trazer a palestra que eu vou chamar O Início de uma Ilusão. O Início de uma Ilusão. Por que o Início de uma Ilusão, ancião? O Início de uma Ilusão, porque nós vamos averiguar o princípio de tudo. Talvez alguns de vocês tenham um conhecimento superfírito que não lhes permite ainda falar com um pouco mais de profundidade com testemunhas de Jeová. Mas a partir de hoje, você vai ter informação confiável, você vai ver como isso começou, como isso se desenvolveu. Informações que testemunhas de Jeová ainda nem mesmo têm. Amém? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso objetivo nessa palestra. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é apresentar um histórico da organização, suas mudanças doutrinárias, as mais recentes, que são várias, as mudanças internas na administração e as recentes mudanças na tradução do Novo Mundo. Essa daqui é a tradução do Novo Mundo, a mais recente. Eu diria que a pior tradução, que não é tradução, ela é versão da versão, da versão, da versão. Ela é versão da versão preta, que por sua vez é versão da versão verde, que por sua vez é versão da versão inglesa de 1961. Então, é a terceira sequência de uma versão. E para piorar, a pior versão que as testemunhas de Jeová já produziram em toda a sua vida. A pior. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, sobre os acréscimos na língua portuguesa. Onde o pastor João Paulo Cristiano falou bastante sobre a questão das Bíblias adulteradas. E eu quero também, na palestra de amanhã, falar um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo. Bom, vamos ao começo de tudo. Esse homem que vocês estão vendo aí é Charles Taze Russel. Charles Taze Russel é ele que dá início à ilusão chamada Sociedade Torre de Vigia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós perguntamos quem é o fundador das testemunhas de Jeová? Bom, todo mundo faz alusão a Charles Taze Russel. Não é verdade? Normalmente, todo mundo fala assim, olha, Charles Taze Russel é o fundador das testemunhas de Jeová. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar nessa... Charles Taze Russel não é o fundador da organização das testemunhas de Jeová. Não. Nós vamos enxergar daqui a pouquinho quem é o fundador desta organização. Charles Taze Russel, ele começa um trabalho por volta de 1870. Qual que é a ideia do jovem Russel? A ideia do Russel é a seguinte. Russel é de família presbiteriana. E ele não concorda com algumas das doutrinas do cristianismo, doutrinas históricas. O Russel, por exemplo, ele acha que o inferno é muito mal da parte de Deus. Então, ele coloca isso na cabeça. Aí, ele também não concorda com a trindade, ele não concorda com algumas outras coisas. E ele se desanima. Porque você imagina um jovem de 16 anos, na flor da idade. Claro que ele também não está interessado em juízo. Claro que ele não está interessado em prestar contas a ninguém. Então, o Russel, ele organiza um grupo de 8 pessoas, aproximadamente. E ele começa aquilo que ele chama de estudo da Bíblia. E ele diz que detecta várias doutrinas falsas daquilo que ele vai chamar de cristandade. Então, prestem bem atenção, irmãos. O primeiro ponto. Russel é de família cristã. As heresias, muitas vezes, nascem dentro da igreja. A heresia não nasce lá fora. A heresia nasce aqui dentro. E é por isso que nós precisamos estar preparados para combater as heresias. Quando o Russel, ele começa esse seu trabalho, ele começa a estudar a Bíblia. Mas, pensa junto comigo. Levanta a mão aí para mim, quem acha que é fácil estudar a Bíblia? Levanta a mão aí, por gentileza. Quem acha que é fácil? Ninguém, né? Isso nós estamos falando em século XXI. São Google disponíveis, com um monte de informações. Imagine século XIX, sem informações, que nós temos hoje. Alguém pega a Bíblia King James. E ele simplesmente começa a fazer algumas interpretações pessoais. Essas interpretações pessoais, elas começam a agradar o seu público. A partir daí, Russel empreende uma grande campanha de viagens. Ele era logista, ele fecha sua loja, vende. E começa uma grande campanha de viagens, divulgando as suas novas doutrinas. Veja só. De fato, novas doutrinas. Em 1879, ele publica, pela primeira vez, a The Watchtower and the Heritage of Christ in Presence. Que é a torre de vigia de Sião e arauto da presença de Cristo. Ele publica essa revista, depois de estar associado com Jonas Wendel e com Nelson Barbour, que eram conhecidos adventistas, simpatizantes, inclusive, do testemunho de Jeová. Russel chega a dizer que ele tem o seu espírito avivado a partir de Jonas Wendel, que é um pregador adventista. Chega a dizer que Jeová usou Jonas Wendel para renovar em Russel o amor pela verdade. Veja que até isso é contraditório, não é? Porque a organização das testemunhas de Jeová se denomina a única organização de Deus na face da terra. A única. E Jeová precisa usar alguém da religião falsa para poder trazer a verdade para a Rússia. Isso é muito contraditório, se não fosse irônico. Ele começa, então, a publicar a sua revista, que é a torre de vigia de Sião e arauto da presença de Cristo. Qual que é a ideia dessa revista? A ideia dessa revista, em 1879, era anunciar que Jesus Cristo já havia chegado, que Jesus já estava presente desde 1874. E, portanto, em 1914, o mundo ia terminar. Essa é a ideia do Russel. Então, ele começa a propagar isso para todo mundo. Você imagine bem. São aproximadamente 30 anos pregando. Bom, quando nós olhamos 30 anos à frente, é claro que Russel conseguiu muitos adeptos. Por quê? Afinal de contas, ele garantia que 1914 era o fim de todos os reinos. Mas, como dizia o pastor Natanael, o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Não tem outro. E o tempo se revelou exatamente isso na vida de Russel. Russel morre em 1916, depois de esperar ser arrebatado. Russel tinha algumas crenças que eram muito parecidas com as nossas. Russel, ele cria no arrebatamento. Russel cria na união hipostática de Cristo. Russel usava a cruz. Russel, ele estava desviado. Mas, algumas crenças cristãs ele ainda tinha. E Russel, ele vai morrer em 1916. Ele não vê o cumprimento das suas profecias. Quando a Primeira Guerra Mundial enrompe, em 1914, as testemunhas, então conhecidas como estudantes da Bíblia, utilizam esse momento para dizer o seguinte. Assim como os adventistas, em 1843, eles dizem que acertaram o evento. Acertaram a data. Apenas a maneira como o evento se deu, é que não era da maneira como eles entenderam. Ou seja, Cristo de fato voltou, só que voltou em 1914. Cristo expulsou Satanás dos céus. Cristo passou a reinar. Então, passa a ser essa a nova roupagem da doutrina. Bom, a organização Sociedade Torre de Vigia, começa muito mal. Por quê? A sua primeira profecia, ela já vai por água abaixo, 30 anos depois. E aí depois nós vamos ter aí o que eu chamei de apostasia de apostasia. O que é apostasia? A palavra apostases, ela significa deserção da fé. Deserção de que fé? Deserção da fé cristã. Deserção da fé cristã. Rússio foi um desertor. Ele saiu da visão presbiteriana, funda o seu próprio grupo, mantém esse grupo quando ele morre, já tem milhares de seguidores. E depois que ele morre, ele é substituído, agora sim, agora sim, pelo fundador das testemunhas de Jeová. Rússio fundou a Sociedade Torre de Vigia, que é o CNPJ, é a entidade jurídica que comanda a atividade das testemunhas. Esse que vocês estão vendo aí, Joseph Franklin Rutherford, ele é a organização das testemunhas de Jeová. E isso vai acontecer alguns anos à frente, conforme nós entenderemos. O que é que acontece? Rússio havia feito um testamento onde ele não queria que um homem só dominasse a organização. Ele queria que a organização, ela fosse governada por mais de uma pessoa. Então, ele deixa um testamento para quatro dos seus diretores e Joseph Franklin Rutherford, ele agora passa a fazer o seguinte, ele pega, ele pega com o seu conhecimento jurídico, ele que era advogado, ele toma conta da organização, por assim dizer, ele anula o testamento de Rússio e ele começa agora a governar a organização com o braço de ferro. O que é que vai acontecer? Bom, o que acontece é o seguinte, acontece que ele começa a pregar, já em 1917, uma visão diferente da Bíblia. Qual é a visão que Rutherford começa a pregar? Rutherford, ele começa a substituir a morte de Jesus Cristo como o Evangelho, morte e ressurreição de Cristo, que isso é o Evangelho para nós, pela soberania de Jeová. Essa é a maneira, este é o grito de guerra que faz com que os seus seguidores agora adotem para si o lema de defesa da soberania de Jeová, que até hoje é muito falado pelas testemunhas de Jeová. O que é que é isto? Bom, é o seguinte, o Evangelho, Paulo diz que o Evangelho é Jesus Cristo ter vindo em carne, Paulo diz que o Evangelho é Jesus Cristo ter sido morto, ressuscitado e volta segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Não podemos discutir isso. Ele faz o seguinte, ele diz que não. Ele diz que o diabo atacou a soberania de Jeová lá no Éden e pelo fato do diabo ter atacado a soberania de Jeová no Éden, Jeová precisava de pessoas para limparem o nome dele aqui na Terra. Esse é o Evangelho que o Rutherford passa a pregar. Então você imagine, quem não se sente bem com a ideia de que agora é um participante em limpar o nome de Deus? Qualquer ser humano gostaria dessa ideia? E é assim que o Rutherford passa a crescer. Mas ele tem alguns problemas. Ele tem alguns problemas. Muitos não concordam com a maneira dele. Rutherford era conhecido como um homem de personalidade muito dura, um homem que realmente governava a organização com braço de ferro. E qual é a situação que surge? Vários grupos saem da organização que ainda não é nós temos mais de 30 grupos dissidentes das testemunhas de Jeová. Aliás, se você fizer uma pesquisa no site do CACP, lá você vai encontrar grupos dissidentes das testemunhas de Jeová. Tem lá a matéria, são mais de 30 grupos dissidentes. O mais forte desses grupos hoje, que remonta aos dias de Rússia, são os estudantes da Bíblia de Chicago. Eles estão firmes, fortes e presentes e com doutrinas parecidíssimas com as testemunhas de Jeová, com livros muito parecidos. Existe uma frente deles aqui no Brasil muito forte também. Inclusive, hoje, ela tem dentro das suas fileiras um dos membros de Sociedade Torre de Vigia, que era tradutor das falas do Corpo Governante aqui no Brasil. Diga-se, Corpo Governante é a liderança das testemunhas de Jeová, que eu vou explicar melhor. E hoje, esse rapaz que trabalhou junto com eles, também faz parte desses estudantes da Bíblia. Esses estudantes da Bíblia é um grupo tão herético quanto. É a mesma coisa, é heresia em cima de heresia. Esses rejeitaram completamente os ensinamentos de Rutherford e seguem apenas os ensinamentos de Charles Taze e Rússio. Bom, vai ficar o sujo falando do mal lavado, porque você seguir Rutherford e você seguir Rússio, você está seguindo a... essa aqui é a grande questão. Mas, os estudantes da Bíblia estão aí presentes hoje no Brasil estão muito fortes. Inclusive, alguns, alguns, sempre me perguntam, assim, puxa vida, o que você acha dos estudantes? Nós não queremos atacar, nós não queremos criticar, irmãos. Acontece que, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículos de 1 em diante, o apóstolo Paulo é muito enfático ao dizer que nós levamos cativo todo o pensamento ao Cristo, destruindo fortalezas e conforme veste a tradução Novo Mundo, destruindo as coisas fortemente entrincheiradas. E o que é que você quer mais entrincheirado do que o pensamento que a Torre de Vigia colocou nos seus adeptos? Então, nós temos essa responsabilidade. Então, quando nós falamos que seguir Rutherford ou seguir Rússio é seguir a Satanás, eu posso me basear completamente naquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que, ainda que um anjo dos céus vos anunciasse como o Evangelho algo que não é Evangelho seja amaldiçoado ou seja anátema. Então, está aí Rutherford, é promovido então o que nós conhecemos na organização como o cisma de 1917. Muitos saem da organização, muitos abandonam a organização. É mais ou menos assim, irmãos, como acontece em toda seita. como acontece em toda seita e inclusive acontece também dentro do nosso meio. Normalmente um líder carismático ele morre e o pessoal não simpatiza com o próximo líder. E isso é muito claro dentro da organização da torre de vigia. O que vai acontecer? Rússio, pela história que nós temos, Rússio era uma pessoa um administrador uma pessoa mais amável uma pessoa que tinha muito carisma. Rutherford ele vem de uma situação difícil porque imagine ele tem que substituir um líder carismático ao mesmo tempo ele não é carismático e ainda pela sua formação jurídica ele é um camarada que tem um braço de ferro muito duro. Então muitos saem da organização das testemunhas de Jeová no ano de 1917. Rutherford ele começa a perder o controle desse negócio. Ele começa a perder o controle e nessa perda de controle o que é que ele faz? Ele decide fazer como Rússio. Ele logo vai lançar uma profecia a partir do ano de 1918 Rutherford ele começa a dar um discurso interessante que é um discurso até hoje falado pelas testemunhas mas é uma das maiores farsas ideológicas que pode existir em um grupo e para completar que as pessoas não veem. Qual é a farsa? Rutherford ele lança em 1919 em Cedar Point Ohio o discurso milhões que agora vivem jamais morrerão você percebe que as frases são sempre de efeito e você percebe que as frases sempre agradam os ouvintes olha só nós estamos falando em 1919 eles estão há quatro anos há cinco anos né de uma falsa profecia que não se realizou então ele precisa unificar o povo o que é que ele faz? vamos dar uma profecia também milhões milhões que agora vivem jamais morrerão o que que o Rutherford ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte olha do pessoal que está vivo aqui em 1919 milhões que estão aqui hoje não vão morrer se me ouvirem essa é a ideia do Rutherford se vocês me ouvirem vocês não vão morrer fiquem tranquilos perdão aí o Rutherford ele para justificar sua profecia perdão para justificar sua profecia o que é que ele faz? ele adquire essa propriedade chamada Bet-Sarim Bet-Sarim significa casa dos príncipes parece cômico irmãos mas grande parte das testemunhas de Jeová não conhece a história de Bet-Sarim qual que é a história de Bet-Sarim? Rutherford adquire essa propriedade onde ele vai viver até os últimos dias da sua vida mas o que que tem a ver essa propriedade com o discurso dos milhões? essa propriedade Rutherford disse que era a prova tangível que Jeová tinha profetas na terra essa era a prova tangível a gente precisa alguma coisa para mostrar que Jeová tem gente na terra e que essa gente somos nós então nós temos a propriedade e essa propriedade vai caber os milhões? não essa propriedade ela vai ficar nomeada no cartório da cidade para Abraão Isaac e Jacó que vão ressuscitar em 1925 é não você vê a certeza que um falso profeta coloca para rebanhar pessoas então ele começou no discurso dos milhões ele disse que esse pessoal iria ressuscitar e a garantia era tanto que tinha um documento a propriedade no nome deles de Abraão Isaac e Jacó agora o que que acontece Rutherford ele vai morrer em 1941 e essa casa vai ser vendida posteriormente no início da década de 50 e por que que nós dizemos que Rutherford ele é o fundador das testemunhas de Jeová bom as testemunhas de Jeová nunca foram identificadas por nome algum obrigado elas nunca foram identificadas por nome algum o Russell ele se contentava em dizer que ele era um estudante da Bíblia e ele fundou várias eclésias como ele chamava que eram igrejas ele só não queria usar o mesmo nome da abre aspas cristandade ele fundou várias eclésias e essas eclésias Russell os identificava todos como estudantes da Bíblia apenas Rutherford ele diz assim não esse negócio de estudante da Bíblia não dá certo porque estudante da Bíblia todo mundo é tanto é que o Russell tem escritos dele onde ele se dirige aos batistas como os irmãos batistas os irmãos presbiterianos o Russell ele tinha ele achava que ele estava no meio da igreja o Rutherford fala não esse negócio aí está tudo errado é o seguinte quem quiser ficar com a gente a partir de agora isso é 1931 1931 aqui sim surge a organização das testemunhas de Jeová oficialmente em 1931 em um congresso Rutherford faz então uma aclamação ao povo e diz que baseado em Isaías 43.10 agora eles passam a ser chamados de testemunhas de Jeová que esse é o nome que Jeová aprovou para o seu povo isso é tão interessante irmãos que quando você não conhece a Bíblia uma testemunha de Jeová acredita eu acreditei você acreditou acreditei irmão eu ia no serviço de campo aí eu chegava lá e falava assim para o camarada que eu encontrava que era assembleiano o senhor sabe o nome da religião verdadeira não, não sei aí eu falava assim ó, está aqui vós sois minhas testemunhas é a pronunciação de Jeová meu servo a quem escolhi é que eu nunca tinha lido o versículo 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a gente só leu 10 testemunha de Jeová é assim ele só lê um versículo e aquele versículo é o que ele quer eu nunca tinha lido que aquele texto se refere à nação de Israel ele fala assim Jacó você é meu servo você é nação de Israel e aí eu chegava e eu falava o senhor sabe o nome da religião verdadeira não, não sei vós sois minhas e o senhor é de qual ó, ó, eu sou da Assembleia de Deus vê se aqui está escrito vós sois minhas Assembleia de Deus vós sois minhas eu defendi irmão, desse jeito né você vê quando você não conhece a Bíblia como é que é a coisa aqui está escrito vós sois minhas testemunhas e você ainda pensava que estava certo rapaz né então esse nome surge em 1931 e posteriormente vai surgir amanhã a gente vai falar muito sobre doutrina as doutrinas mais novas das testemunhas que vocês se você está dando risada hoje e amanhã você vai dar muito mais porque quando se trata de doutrina o negócio é simplesmente esquisito que como diz Roberto Carlos Cruvinel chegam a ser tão profundas que cheira enxofre né de tão profunda que é a doutrina e aí a gente vai aprender um pouquinho mais mas a casa a casa Beto Sarim ficou aí irmãos ficou aí Beto Sarim a casa dos príncipes as testemunhas de Jeová não conhecem muitos não conhecem a organização Torre de Vigia publicou um livro chamado Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de Deus esse livro é a história contada por eles mesmos eu vou dar um exemplo imagine o pior imagine o pior assassino que hoje está preso imagine ele e aí você acompanhou toda a história dele você sabe de tudo aquilo que foi viu nos jornais noticiários o que matou do que aconteceu aí depois ele simplesmente escreve um livro onde ele conta a história completamente ao contrário de toda a história fazendo uma autodefesa que valor teria esse livro talvez você me diga nenhum ele está advogando em causa própria assim acontece com o corpo governante das testemunhas de Jeová eles produzem um livro chamado testemunhas de Jeová proclamadores do Reino de Deus onde eles contam a história do jeito deles eu vou abrir aqui um parênteses porque amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso mas irmãos nós temos que crer nós precisamos crer no mundo espiritual precisamos crer nessa realidade que de fato Jeová Javé Iauê como você queira chamar ele governa os acontecimentos em matéria de assuntos religiosos o pior tiro no pé das testemunhas do corpo governante se você me acompanhar no canal você vai ver que eu me recuso a chamá-los de testemunhas de Jeová eu me recuso eu chamo de testemunhas do corpo governante o maior tiro no pé deles qual foi? foi esse livro foi esse livro por quê? o livro ficou bonitinho conta uma história falsificada que eu acreditei na época e muita gente acredita mas a principal pesquisadora porque na realidade os escritores eles têm auxiliares a organização das testemunhas de Jeová ela funciona assim é mais ou menos como a Câmara de Deputados como o Congresso tem comissões auxiliares que fazem as pesquisas e a principal pesquisadora desse livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de Deus foi uma mulher chamada Bárbara Anderson bom essa mulher ela morava em Brooklyn e ela tinha acesso a vários documentos para fazer a pesquisa não tem como ela teve que pesquisar o tempo do Russell o tempo do Rutherford o tempo de todo mundo para contar a história e nessa pesquisa ela começou a se deparar com algo que a deixou muito preocupada que eram casos de pedofilia escondidos dentro da organização das testemunhas de Jeová e o marido dela deu uma entrevista se eu não me engano a BBC ou a BBC ou a outra aquela outra mais famosa dos Estados Unidos e ele era ancião oi isso CNN ele era ancião lá dentro do Betel dentro da sem autorização da comissão de redação do corpo governante o resultado foi que ele foi desassociado porque ele deu a entrevista sobre caso de abuso sexual de criança que a mulher dele havia feito pesquisa o que é que aconteceu então ambos saíram logo na sequência em 1994 um pouco depois e fundaram uma entidade sem fins lucrativos para apoio a vítimas de abuso sexual dentro da organização das testemunhas de Jeová e esse site ele está presente até hoje chama-se Silent Lambos ovelhas silenciosas a partir daí irmãos esse tiro no pé da produção desse livro além de não facilitar muito a vida das testemunhas acabou trazendo à tona um problema seríssimo que hoje é tema de discussão nos principais países da Europa eu abordo isso inclusive no nosso canal o tempo inteiro nos Estados Unidos no Canadá o membro do corpo governante esteve presente há pouquíssimo tempo na corte real australiana também testemunhando sobre esse assunto então foi isso que eles acabaram conseguindo bem Rutherford vai morrer em 1941 suas falsas profecias não se cumprem e ele é substituído por este homem que é chamado Nathan Orr Nathan Orr é um empresário muito inteligente ele tem uma visão empresarial fantástica e durante a vida de Nathan Orr a organização das testemunhas ela simplesmente decolou eles ficaram ricos em patrimônio mas também como que não vai ficar não é irmão por exemplo eu cresci a minha vida inteira vendendo a sentinela quando eu entrei para a organização das testemunhas do corpo governante que eu me batizei em 1980 tinha aproximadamente 44 mil congregações no mundo hoje você imagine 44 mil congregações naquele tempo com ascendência e todas as pessoas veja só não é meia dúzia é uma grande sacada empresarial todas as pessoas precisam no mínimo saírem de porta em porta e todas elas participam o termo que nós usávamos não era venda porque vender era muito feio chamava-se colocar revista então todos participavam na colocação de revista ou seja nós comprávamos a revista e revendíamos e revendíamos a revista então você imagine esse exército de pessoas trabalhando de graça simplesmente por amor a Jeová foram as pessoas que enriqueceram a organização das testemunhas de Jeová bom uma vez que Nathan Orr se preocupa com a parte empresarial ele tem um ajudante que é o principal teólogo da organização que aliás deve ser respeitado naquilo que fez que é o Frederic William Franz o Nathan Orr ele vai cuidando da parte administrativa e Fred Franz que conheceu Russell conheceu Rutherford e agora ele passa a se tornar o principal teólogo da organização depois da morte de Nathan Orr agora ele assume a função de teólogo e também assume a função de presidente da sociedade torre de vigia vale a pena dizer que nós temos aqui atravessando cinco eras presidenciais Russell Rutherford Nathan Orr agora o Frederic William Franz e posteriormente a gente vai ver Milton Renz essas eras presidenciais foram as eras onde não havia uma espécie de corpo coletivo governando o corpo governante a liderança das testemunhas de Jeová era apenas de enfeite quem governava mesmo era o presidente e durante esse período em que ele praticamente ele acompanhou ele acompanhou todo o desenvolvimento esse cidadão aí ele era o melhor irmãos o melhor ele foi o mais usado por Satanás ele era o melhor ele é o cara mais usado por Satanás para desenvolver todas as doutrinas pós-Rússia todas foi ele que desenvolveu ele e Rutherford mas ele aperfeiçoou as de Rutherford e fez algumas para ficarem um pouco piores mas você vai esperar o que? esse pessoal nunca fez um curso teológico esse pessoal não conhecia grego esse pessoal não conhecia hebraico esse pessoal não conhecia nada simplesmente é mais ou menos assim o que a liderança da organização fez eu pego um jatinho eu lhe dou o jatinho e digo dirija você dirige? você pode até entrar lá e dirigir você vai se matar na primeira esquina foi assim que aconteceu com a organização das testemunhas de Jeová passaram a dar a cabeçada de tudo que é lado principalmente em situações teológicas tanto é que desde a fundação da organização para cá são mais de 330 mudanças de ensino quando você pega a abre aspas cristandade que eles tanto criticam você pega os ensinamentos de Wycliffe os ensinamentos são tão atuais quanto na época que Wycliffe escreveu você pega para os arminianos os ensinamentos de Arminio eles são tão atuais quanto na época que Arminio escreveu há 500 anos atrás você pega os ensinamentos de Calvino quando no tempo que Calvino escreveu ou seja aquilo que ele chama de cristandade não conseguiu operar tantas mudanças como eles operaram em tão pouco tempo e Frederic Franz é o principal teólogo e esse camarada irmãos ele foi muito privilegiado por quê? porque ele pegou uma época de falsa profecia comentava eu com o pastor João Flávio e eu vivi essa época aliás eu conheci pessoalmente qual que era a ideia? a ideia era assim isso eu vou tratar com bastante profundidade amanhã nas questões doutrinárias tudo isso daqui é para você conhecer os termos para a nossa palestra ficar um pouco mais fácil de você entender o que ele faz? nós temos uma doutrina de uma geração uma geração que não vai acabar sem vir o final do mundo veja Rússia falou isso Rutherford falou isso Norr não falou porque ele se preocupava com a empresa mas Frederic Franz começou a falar isso ele começa por exemplo dizendo que o Armageddon viria em 1975 esse é um dos maiores disparates da organização e aliás rejeitado por vários estudiosos dentro da organização se você pesquisar o nosso canal você vai ver que eu tenho lá provas documentais em vários vídeos que eu comprovo que a organização das testemunhas de Jeová esperava sim o fim do mundo para 1975 e aí o que é que vai acontecer isso também não aconteceu não aconteceu e eles continuaram trabalhando a questão da geração tudo bem foi um erro foi mas a geração está viva esse pessoal não morre enquanto o Armageddon não chegar e quando eu entrei na organização irmãos era exatamente essa tônica tanto é que a organização das testemunhas de Jeová ela cresceu de 1974 para 1975 ela cresceu 15% 15% você imagina uma empresa crescer 15% em um ano por quê? porque o mundo ficou com medo do fim do mundo bom em 75 nada aconteceu em 76 ela teve menos 2% de crescimento não é? porque o maior inimigo de um falso profeta é o tempo mas ele conseguiu superar indicando que o Armageddon ainda viria com a geração viva afinal de contas se a geração ela é de 1914 esse ensino foi várias vezes mudado na nossa próxima palestra a gente vai tratar disso e você vai entender com bastante profundidade mas entre as mudanças uma era quem nasceu em 1914 viverá 70 ou 80 anos por quê? olha a falta de conhecimento da Bíblia Moisés disse nos salvos 90 que os 90 ou 80 se restava vigor e tínhamos até um cântico que nós cantávamos dessa maneira então eles pegavam o texto isolado olha está vendo Moisés falou que os nossos anos são 70 ou 80 quem nasceu em 1914 em 1980 já está com 66 anos em 1984 esse cidadão já vai estar com 70 anos em 1994 80 opa olha o Armagedon chegando de novo né essa era contra irmãos e eu acreditava também é pra vocês agora é faz da risada eu queria viver essa época que a gente acreditava nós acreditávamos mas acreditávamos mesmo havia o que chamávamos de prova tangível era a geração mas a geração acabou a geração acabou e amanhã vocês se você está dando risada agora você vai ver amanhã o ensino da geração que se não fosse trágico seria cômico o ensino que eles colocaram agora para as testemunhas desse assunto então esse é Frederic Franz Frederic Franz ele tem uma desilusão muito grande durante o seu governo por quê? o sobrinho dele que a torre de vigia reconhece e chama de o incidente Franz é esse jovem que está aí ele também fazia parte da diretoria da torre de vigia ele era conhecido como membro do corpo governante ele foi diretor de filial em Porto Rico ele foi superintendente viajante para as testemunhas ele era alguém muito importante só que o que é que acontece o que acontece é o seguinte o que acontece é o seguinte Frederic Franz ele produziu juntamente com uma comissão da organização uma das maiores obras uma das maiores obras literárias é chamada ajuda ao entendimento da bíblia e o ajuda ao entendimento da bíblia ele tinha por objetivo não colocar nada doutrinário ele só queria uma pesquisa bíblica era como se fosse um dicionário bíblico então eles produziram e quando ele vai produzir ele chega no tópico cronologia que é um calcanhar de Aquiles qual que é a doutrina que é um calcanhar de Aquiles bom a doutrina é a seguinte ele tem que escrever sobre cronologia cronologia vai envolver a principal doutrina das testemunhas de Jeová qual que é a principal doutrina a principal doutrina é que Jesus voltou em 1914 bom mas como é que a gente chega nesse cálculo é simples é simples Daniel capítulo 4 conta que tem uma árvore que se você ler o capítulo 4 de Daniel e tem vídeo meu sobre isso também é única e exclusivamente para Nabucodonosor o anjo da interpretação isso aqui é para o Nabucodonosor e para ninguém mais aí o que vai acontecer se aquilo é para o Nabucodonosor e para ninguém mais a torre de Vigia pegou a interpretação e falou assim ó essa árvore vai ficar sete tempos sete tempos tal um dia por um ano vamos lá para Ezequiel né quatro seis e números catorze trinta e quatro um dia por um ano um dia por um ano então isso aqui são sete tempos são sete vezes trezentos e sessenta dá dois mil quinhentos e vinte dias e a gente faz um dia valer um ano dá dois mil quinhentos e vinte anos se a gente pegar a data de Rússia o que é mil novecentos e quatorze e voltar para trás a gente encontra né o começo desses dois mil quinhentos e vinte anos voltaram para trás deu seiscentos e sete como data da destruição de Jerusalém mas a história universal registra a queda de Jerusalém em quinhentos e oitenta e seis e oitenta e sete então os caras erraram vinte anos na conta bom feito isso que nem todo mundo está dormindo um ancião da Suécia chamado Kowaloff Johnson ele começa a fazer uma pesquisa e faz um documento assim fantástico que vai virar um livro se você quiser anotar esse livro você pode baixar ele inclusive na internet chama-se o tempo dos gentios reconsiderados é o melhor documento mais técnico com comprovações astronômicas de que a data da torre de vigia ela é uma data completamente furada esse documento cai na mão de quem? na mão de Franz Franz ele vai questionar o corpo governante tentando buscar um ajuste na data ele é muito mal visto mal interpretado porque afinal de contas ele está mexendo na espinha dorsal da organização e esse mexer na espinha dorsal da organização significa que toda a construção feita ela vai por água abaixo seria mais ou menos o Papa agora admitir que você não pode mais adorar Maria não tem mais como e é isso que vai acontecer então Franz ele é perseguido ele é desassociado ele é excomungado da organização posteriormente ele vai sair ele vai dar uma entrevista em 1982 ele dá uma entrevista na revista Time mas ele foi tratado implacavelmente porque ele discordou de um ensinamento do corpo governante e diga-se de passagem qualquer um que discorde dos ensinamentos do corpo governante ele é tratado implacavelmente com pena de perder a família com pena de perder amigos e assim por diante sendo desassociado uma vez que Friedrich Franz morreu em 1992 com ele também morrem várias das suas falsas profecias Milton Henschel assume agora o corpo governante ele não é teólogo da organização ele não tem curso superior ele não tem nada é simplesmente alguém que foi colocado vamos dizer aí um poste na organização para ter um nome é aqui que ele começa então a fazer uma divisão administrativa divisão administrativa essa que vai culminar aí na eleição de Dom Adams para presidente da torre de vigia se você perguntar para o Mante Simão de Jeová quem foi Dom Adams ele nem sabe do tão pouco que eles acompanham Dom Adams ele vai agora ser o presidente do CNPJ ao passo que o corpo governante diz que vai se ocupar apenas da parte espiritual ou seja você cuida dos assuntos administrativos assim como havia feito Nathan Orr e a fórmula tinha dado certo agora nós cuidaremos da parte espiritual então eles passam a administrarem esse daí é uma das versões mais recentes que você está vendo do corpo governante corpo governante porque significa que são oito homens hoje que governam as testemunhas de Jeová como dizia Gran Swither já que temos que governar que governemos esses são os governantes das testemunhas de Jeová vale a pena irmãos dizer que governam mesmo e vale a pena dizer que o sistema político do corpo governante é o melhor sistema político já implantado porque é um sistema que faz com que as pessoas obedeçam melhor para eles tá para que essa fala fique bem interpretada é um regime fascista é um regime nazista é um regime de autoridade máxima a oito homens para você ter uma ideia se a bíblia diz e o corpo governante não diz ficamos com o corpo governante essa é a ideia hoje Dom Adams já não é mais o presidente hoje nós temos aí o presidente da sociedade Torre de Vigia que era um dos ajudantes porque presidente para Torre de Vigia hoje já não tem mais o papel de Rússia ou de Rutherford Nothenor né de Fred Franz não é presidente da Torre de Vigia hoje é mais ou menos é aquilo que nós estamos vendo na política né hoje sai alguém carismático e coloca um poste para ganhar o voto do povo né é o que aconteceu com a Dilma que acontece com a Haddad hoje então é mais ou menos isso que eles fizeram né é mais ou menos isso então o Roberto Siranco que é ajudante de uma das comissões de filial da Torre de Vigia lá de Brooklyn ele assume em 2016 é interessante notar que testemunha de Jeová quase que nenhuma sabe o nome do seu presidente hoje para você ver como o negócio é complicado e o mais interessante irmãos de notarmos é que nós estamos acompanhando isso paulatinamente passo a passo temos acompanhado algumas pessoas me criticam no canal e dizem por que que você fica falando das testemunhas de Jeová por que que você não fala dos evangélicos por que que você não fala desse por que não fala daquele a minha resposta é muito simples alguém aqui já ouviu algum membro da igreja evangélica dizer que a igreja evangélica é a única organização de Deus na fase da terra eu nunca ouvi porque o dia que ela disser eu vou pra cima do mesmo jeito você entendeu por que Deus trata com pessoas Deus não trata com uma organização e abrogar para si o título de única organização na face da terra significa a responsabilidade de dizer que apenas eles estão salvos e que mais ninguém está salvo há pouquíssimo tempo atrás nós abordamos na revista a defesa cristã esse tema o caos de um culto e amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também o caos de um culto o que que está acontecendo hoje irmãos com as testemunhas do corpo governante o que acontece é o seguinte eles dizem ter mais de 8 milhões de pessoas na face da terra não tem não tem 8 milhões de pessoas na face da terra se eles tiverem 7 milhões e meio é muito se eles tiverem é muito porque a debandagem hoje é tão grande mas tão grande que eles simplesmente perderam as contas os ensinamentos ficaram tão confusos e tão controversos que muitos simplesmente estão abandonando as testemunhas e outros estão sendo expulsos ou desassociados então eu abordei nessa revista a questão em matéria foi matéria de capa e pesquisa em fonte primária através de correspondente nosso nos Estados Unidos para mostrar como a organização das testemunhas de Jeová está perdendo membro ano após ano e aí o pastor João Flávio diz então nosso trabalho como apologista está dando certo está dando certo irmãos um trabalho que começou que é o legado do pastor Natanael aqui no Brasil pelo menos foi quem eu conheci foi com quem eu aprendi o que era ser apologista entendi essa palavra é um legado que vem é um trabalho de formiguinha veja temas como esse não era para ter nem lugar para sentar concorda mas ainda assim alguns não tem apreço que precisa por temas como esse então a organização das testemunhas de Jeová ela vai se esvaindo aos poucos e cabe a nós ajudar esse pessoal esse é o atual corpo governante das testemunhas de Jeová esses homens vivem uma vida na babesca lá em o Ayukil a nova sede da torre de vigia tá que eles construíram recentemente e esses são os homens que dão todas as orientações para as testemunhas de Jeová bom essa é uma visão daquilo que a organização era o seu progresso através do tempo e como ela está hoje amanhã se for da vontade de Deus nós trataremos das doutrinas nós temos pelo menos sete mudanças doutrinárias importantíssimas então você que acompanhou a palestra quem foi edificado aí deu um amém amém então